A melhor rotina é aquela que realmente consegues fazer. Normalmente, acordo pelas 10 da manhã. Mas como sou muito maluco e durminhoco, dou por mim a fazer cenuz até às 4 da tarde. Que disparate. Guardo sempre 10 minutos do meu dia para meditar. E tente sempre começar o dia com pensamentos bons e positivos, tais como as pessoas traem-nos, falam mal de nós, pagamos impostos durante a nossa vida toda e um dia vamos todos morrer. Gosto de decorar os bebedouros por onde passo. Ajuda-me a despertar, a ser criativo e a sentir-me pronto para enfrentar os desafios do dia. Já viram? Esta música é tão relaxante que eu até posso dizer cidades do Cazaquistão que soa bem. Almaty, Karaganda, Pavlodar, Akhtobi, Oskaman. Bom, passemos à minha higiene pessoal. Não gosto de tomar banho. Bebo mijo de gato ou mijo de ovelha, consoante o mudo que esteja a sentir. Isto é gato. Claro que também não me meto a meter merdas de carvão nos dentes. Tomas, sou maluco? Carvão no dente? Depois vou passear a minha courgette. Chama-se Ruth e tem dois meses. Caminhar e brincar com ela deixa-me mais leve e focado. E dar-lhe banho. É tão bom! Gosto de apreciar a calma e a leveza dos ares da montanha. O silêncio do campo desperta a minha paz interior. Não dispenso um pouco de exercício físico. Acho importante começar o dia com as mãos bem limpas. E portanto, lavo a terra. E por fim, os meus cuidados com a pele. Estou a utilizar as couves da nova gama da Dona Fátima, que tem um efeito energizante. Estão a ver a t-shirt que estou a usar? Sim, é o meu merch. Sim, isto no fundo é tudo publicidade. Enganei-vos amigos. Beijinhos! Tchau, tchau!